Música We're gonna go inside the arcade and we'll play golf Why? We will play golf We will play golf We will play golf I'm gonna play golf My little My little Where's your golf? The gravel golf E? One second Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é o terceiro, agora. Você é o 16. Esse aqui é muito difícil, né? Eu sou o 20. Você também é o 20. Não! O que você fez? Não dê um, Riff. Você é o segundo, Riff. Foi bom. Foi bom. Isso é bom. Eu soube. Vou sair do vídeo agora. O que é isso? 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 O que é isso?